Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje vou mostrar para vocês aqui uma viagem de esterco que eu fui buscar. Trouxe o porta-malas do carro cheio, olha, a gente colocou aqui esse pano para forrar e enchemos o porta-malas. Vamos passar esse esterco aqui do porta-malas para os baldes. Trouxemos também aqui nos baldes o esterco já com a terra, olha, bem fininho, bem curtido, olha. Está praticamente pronto para colocar nas plantas, olha. Aí eu trouxe cinco baldes assim e trouxe o porta-malas cheio dele assim, olha. A gente pega lá, a gente pega no pasto desse jeito, olha. O esterco já seco, porém a gente pega no pasto, assim. Ele está bem seco, mas também está bem duro, olha. Não dá para quebrar. Aí a gente vai tirar daqui, vai colocar nos baldes e aí eu vou mostrar para vocês como eu faço, né, para colocar eles nas plantas. Vamos lá, vamos tirar do porta-malas primeiro. Bom, pessoal, eu retirei todo o esterco do porta-malas e fiz o processo que eu costumo fazer com eles. Para quem tem curiosidade de saber, eu tenho um vídeo aqui no canal já mostrando esse processo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira ver. Mas o que eu fiz foi colocar o esterco nos baldes com água, hidratando por duas horas mais ou menos. É só o prazo do esterco absorver a água e ficar bem macio. Olha, ele absorve a água, fica macio, dá para a gente esfarelar ele, olha. E aí ele fica assim. Do jeito que ele está aqui, eu já coloco nas plantas, porque ele já estava bem seco, bem curtido. Então, a água aqui é só para ele ficar, para a gente poder esfarelar ele, olha. E aqui é só pegar e colocar nas plantas. Bom, o esterco que estava no porta-malas, preparei ele todo, coloquei aqui nesses baldes. Aí deu 15 baldes, né, com aquele esterco que estava no carro. Aqueles 5 baldes que eu mostrei com o esterco que a gente raspou do chão, misturado com terra, aquele que estava bem pozinho. Eu peneirei ele, coloquei os pedaços maiores também de molho, né, e deu esses 3 baldes aqui, ó, esses 3 de cima. E a terrinha, né, o esterco com a terrinha que eu peneirei, eu coloquei aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, que eu misturei ele com terra, terra peneirada também, terra vermelha mesmo, olha. Eu peguei um carrinho, um carrinho de mão, né, de terra vermelha, peneirei também, porque a terra estava com bastante pedregulho, bastante sujeira. Então eu peneirei a terra, peneirei também o esterco, e misturei, já está aqui, ó, prontinho para plantar. Está bem fininho, porque a terra está bem solta, né, o esterco lá também estava com a terrinha bem solta, deu bastante poeira. Mas aí, preparei tudo, deu esse tambor aqui, ó, é um carrinho grande, esse carrinho tem mais ou menos 1 metro de altura aqui, ó, e deu ele cheinho. Do jeito que está aqui é só pegar, colocar nos vasinhos e plantar. É assim que eu uso. Agora eu vou mostrar para vocês, como eu uso a água do esterco. A água que eu coloquei nos baldes e pus o esterco para hidratar, ela fica assim, ó, fica bem escura, bem forte mesmo. É uma calda de esterco. A calda de esterco, no caso, você vai colocar o esterco de molho, né, retirar o esterco, e essa água a gente vai usar da seguinte forma. Eu vou pegar uma medida dessa calda de esterco, que está bem forte, e vou colocar uma proporção mais ou menos de 10 por 1 é o recomendado. Uma medida da calda de esterco e 10 medidas de água, né. Mas aqui o meu está bem forte, e se eu colocar só 10, acredito que ainda vai ficar forte, eu vou colocar o tanto que der aqui no balde, olha. Estou pegando a água aqui no lago, que é melhor utilizar do lago e acrescentar uma água nova no lago do que pegar uma água novinha, né, para colocar aqui. E a água do lago também tem bastante nutriente, né, o resto da ração dos peixes, né, das fezes dos peixes, é muito bom também para as plantas. Agora, com a nossa calda diluída, olha, ela ficou um pouco mais clara, olha lá, né, ela está mais clara. E agora, eu utilizo essa calda para regar diretamente as plantas que é muito bom. Eu não vou colocar o esterco nas plantas agora, porque eu vou utilizar essa calda. Deixa eu mostrar também outra coisa que dá para fazer com a calda de esterco. Também gosto de utilizar a calda assim, olha. Depois de diluída, né, vou passar aqui pela peneira para tirar esse cisco. Vou colocar aqui no meu borrifador. Vai derramar. Eu até sei. mais. Vamos lá. Coloco aqui no borrifador. E com essa calda, a gente vai borrifar as folhas. A gente vai borrifar aqui, olha, as folhinhas das suculentas. Meu borrifador está bem ruim, porque virou brinquedo na mão das crianças. Mas, olha, basicamente é isso. pode borrifar a terra, pode borrifar as folhas, pode utilizar também para borrifar as folhas das orquídeas. É muito bacana. Gosto de utilizar. Eu sempre faço adubação nas minhas plantas com esterco de gado curtido, mas gosto de utilizar também o NPK. Porque o NPK, ele dá uma resposta rápida. mas o esterco de gado é bom porque melhora muito a textura da terra. E basicamente, pessoal, é isso, olha. Quando eu for fazer adubação nas plantas, colocar o esterco nos canteiros e nos vasos, aí eu mostro para vocês. mas esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like, também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo!